Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos hoje continuar o capítulo 10, chamado Bem-aventurados os Aflitos. Vamos todos levar nosso pensamento ao alto e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos. Uma clareza que a doutrina espírita nos traz com os comentários dos Espíritos, nos ajudando a entender melhor nossos objetivos, as causas que nós sofremos, mas ficamos aflitos nesse mundo que vivemos. São tantos, mas que são apenas temporárias que nos ajudam no nosso crescimento. Aqui estamos ao seu amparo, para aqueles Espíritos amigos de nossas casas, nossos familiares, que eles possam também receber nesses instantes as melhores vibrações. Muito obrigado em teu nome, Mestre Jesus. Damos iniciado mais um estudo do seu Evangelho. Que assim seja. Bem-vindos a esse ambiente virtual do nosso Centro Espírita, o Bovão Vestor. Agradeço que temos a oportunidade de mais uma vez, por todos nós estarem aqui. E hoje vamos falar um pouquinho mais desse capítulo 10, onde temos um capítulo longo, né, que trata da sofrida, da aflição, do que temos no mundo. E ele é bem atual, né, que basicamente é o tema da humanidade como um todo, né, passa por momentos de aflições em diversos momentos, individualmente também, na nossa família. Então, é um tema bem complexo da nossa humanidade, de nós como espírito e no estado atual de evolução. E essa parte que nós vamos estudar são os comentários dos Espíritos do capítulo, essa parte 21, esse capítulo 10. Quem me comenta é Samson, que vai falar sobre a perda de pessoas amadas, né, de morte extrematura. Então, é comum, né, nós dizemos, perdemos alguém que amamos, muitas vezes é uma morte prematura, né, a pessoa estava nova, né, tem muitas esperanças no porvir, né, no futuro. Então, vamos lá, vamos dizer que Deus sacrifica, né, quem está forte, que teria muito ainda o que fazer aqui na Terra, né, e deixam aqueles que já poderiam ir antes, né, vamos dizer assim, já viveram muitas experiências, já tiveram muitos longos anos de decepções, né. Então, já acaba, no nosso dizer, no nosso ponto de vista aqui da Terra, que nós, que levam os úteis, né, e deixam os que não servem pra mais nada. E isso não é especialmente forte, né, para uma mãe que acaba perdendo um filho novo, realmente é sempre esperado o contrário, né, que as mães vão primeiro e depois os filhos, né, que é a ordem natural, né, da vida na Terra. Mas, muitas vezes, não foi, né, e eu posso dizer isso por experiência própria, mais de dez anos atrás, aí, nossa família passou por uma situação parecida, e meu irmão, ele faleceu, desencarnou em um acidente. Então, foi, foi bem triste, né, mesmo conhecendo a doutrina espírita, minha família era espírita, desde nós fomos criados no berço espírita, meus pais também nasceram em famílias que já eram espíritas, então estavam se tornando, mesmo assim, não é uma experiência muito fácil, né, mas faz parte da nossa jornada, e esse espírito, o Samson, ele tenta dar uma explicação melhor pra gente, conforme a gente vai ver. Nós temos no livro dos Espíritos, eu não consegui achar a questão, só lembrei da frase, né, comentado que Deus, ele não é Deus dos homens, mas Deus dos Espíritos. Então, muitas vezes, o que ocorre, o que ocorre, o que ocorre, o que ocorre com a nossa família, nosso próximo, é, Deus não está preocupado com a nossa veste, com o nosso corpo, mas sim com a evolução de nós, nós mesmos, como nós somos espíritos, imortais. E que a verdadeira vida, na verdade, esse é o grande resumo dessa parte, e várias dessas partes que nós vamos ver hoje, é que a verdadeira vida não é essa, aqui na Terra, a vida material, mas sim essa vida do Espírito, nossa verdadeira vida, a verdadeira vida, a vida imortal. Então, nós temos que tentar visualizar, né, nos elevar acima dessa vida, pra compreender que, muitas vezes, o bem está onde nós julgamos ver o mal. São São Paulo também nos diz que, onde nós julgamos ver uma fatalidade, cega do destino, na verdade, está a providência divina atuada. Então, voltando nesse caso, né, da perda de mãe de um ser querido, prematuramente, como foi o caso do meu irmão, a gente sempre imagina que ele seria um futuro muito bom, que a vida seria assim, teria muitas possibilidades, mas nós não sabemos qual que seria, obviamente, o caso. Meu irmão estava, antes, no exemplo, do seu desenlace, ele estava passando por muitas dificuldades, dúvidas, sobre o que faria da vida, tanto do lado pessoal quanto do profissional, para o profissional de sair, mandar fora, para tentar alguma coisa. Então, a gente não sabe o que seria o caso dele, mas, considerando isso tudo que os Espíritos nos dizem, o que aconteceu, na verdade, era o que seria melhor para ele, porque ele já tinha completado o que ele devia fazer aqui. Então, muitas vezes, né, só vai dizer que a morte é prematura, na verdade, é um grande benefício, né, para esse ser que parte, pois nos preserva dessas mesérias, dessas situações difíceis, mesmo seduções que poderiam levar a outras dívidas, a arrastar de uma, vamos dizer assim, a perdição. E, não estou dizendo, é mais neto, né, que é fácil, né, que realmente, mesmo, quem tem o conhecimento, a esforça, quem tem o conhecimento Espírita, ainda é uma situação difícil. Então, eu lá leboendo, estava vendo agora no Congresso, no Carnaval, que ela falou lá no Congresso Espírita do Estado de Goiás, vou mandar o link aqui, para quem quiser, depois eu assistir essa fala dela. Ela, comenta que quem é avô, pai, mãe, não consegue imaginar a dor da perda de um filho. Mas isso ocorre principalmente porque nós caímos, nós nos deixamos, nós permanecemos na superficialidade dos conhecimentos Espíritas. Mesmo tendo todo esse conhecimento, nesse dissércio, todo o meu tênis Espírito, nós não nos aprofundamos, refletimos verdadeiramente no sentido das palavras. Então, esses filhos, esses seres queridos, eles eram momentaneamente nossa responsabilidade. Mas antes, né, teve um planejamento encarnatório, isso tudo já estava previsto. Já sei, tudo que todo mundo já estava, tudo era assim, acordado. Então, nós temos que, de fato, deixá-lo ir. fisicamente falando, porque, na verdade, ele sempre vai permanecer conosco. E esse ser querido vai levar o nosso amor para que nós passamos de educação para ele, para que um dia, novamente, em um espírito, ou em uma outra etapa de encarnatório, vão se encontrar em condições ainda melhores. Então, essa fala de Olada, é muito interessante, para completar esse assunto da parte 21. E teve uma outra parte, agora, no item 22, que o espírito, eu acho, é uma fé, né? Ele, como é que ele, o nome do item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu queria refletir, nossa, mas como assim? Mas a gente imagina, então, muitas vezes, essa frase é dita quando uma pessoa ruim, escapa de um pedido muito grande. A gente imagina, se fosse uma pessoa de bem, a terem morrido. Mas como cara é mal, a ele sobreviveu. E, por incrível que pareça, Fennel não vai dizer que isso, na verdade, é uma verdade. Pois, que o espírito que escapou, ele ainda é jovem nessa jornada evolutiva, e ele ainda precisa mais tempo aqui para continuar trabalhando com seus problemas, seus vícios. Então, ele, da mesma forma, uma pessoa que, uma pessoa de bem, que desencarna, na verdade, ela está recebendo uma recompensa. Como a gente falou no item 21, a verdadeira vida é a vida do espírito. Bom dia, meu dólar, tudo bem? Então, nós temos que, então, colocar o nosso pensamento, que é o primeiro, o espírito que sobreviveu, algo ruim, escapou desse grande perigo, ele já tem muito o que fazer. Mas o segundo já concluiu sua tarefa, o espírito de back-party. Então, a gente, o espírito, ele dá um exemplo de que, você deixar preso um espírito que já cumpriu sua pena, e soltar um ainda que não, cumpriu a pena, não faz muito sentido. É o mesmo caso aqui, se a gente levar em consideração a verdadeira vida que nós temos. Então, nós não podemos, nós temos que nos habituar, não censurar, esses atos que nós não compreendemos, pois o conjunto todo da obra, do Pai, do Criador, escapa do nosso sentido. Ele tem uma visão maior que abrange a todas as nossas vivas, a todos os nossos débitos e créditos que temos. Então, para entender, nós temos que, muitas vezes, confiar que aquilo é o melhor que está ocorrendo naquele momento. e passando agora para o item 23, é, eu falei, comenta sobre os tormentos voluntários, também o mesmo espírito, o féril, então, nós temos situações, aqui, nós não conseguimos evitar, né, algumas doenças, fenômenos da natureza, que a gente acaba passando, muitas outras coisas. Então, essas a gente não consegue evitar, mas a maior parte de nossos tormentos, muitas vezes, são causados por nós mesmos, por nossa busca de algo que, que não é o, o que é o mais importante para o nosso ser, para o nosso ser imortal. Então, a felicidade, né, no nosso mundo, mas é sempre uma mescla, né, de sentimento. Nós não temos essa felicidade ainda absoluta. Bom dia, Neide. Então, então, esses tormentos, né, que são voluntários, que existem, porque nós buscamos as coisas perecíveis, que não trazem felicidade, é apenas uma alegria temporária, que logo acaba, até quando nós conseguimos algo, nós passamos a buscar outras coisas, né, para suprir essa falta, essa falta de algo, que nunca é, ela não é permanente, não é real. Muitas vezes, né, então, ele comenta especialmente sobre a inveja, assim, ciúme, para esse, né, invejosa, assim, e não há repouso. Porque, tudo aquilo que os outros possuem, seu sucesso, né, profissionais, na vida amorosa, na sua vida familiar, lhe causam muitos sofrimentos, né, tortura, sonhos terríveis. então, eles vivem apenas, para tentar conseguir algo, que o outro possui. E o que é triste, porque cada um deve viver a vida da pessoa, a própria vida, buscar nela, a sua satisfação, a satisfação do seu, ajudar a sua família, ajudar a si próprio, nessa jornada, aqui na Terra. E, esse capítulo, né, tem referência, aquela bem-aventurança, bem-aventurados, aflitos, porque serão consolados. Mas, não é aplicado, nesse caso. Porque, esses tormentos, né, são voluntários, são causados por nós mesmos. Então, essa aflição, tem a causa, a agnose, não há algo que a gente não tem controle. E, as preocupações, desses, causados, pela inveja, e o sumo, não são aquelas, que nós temos, a nossa recompensa, nos céus. E, assim, essas coisas frutas, eles vão passar. A gente não vai levar isso para a verdadeira vida. Então, rico é aquele que, na verdade, se contenta com o que tem, e pronto, ele não vive, é aflição. Ele tem a paz no coração, isso é um calmo. E, ele termina o capítulo, dizendo, e o que? E a calma, em minhas tempestades da vida, já não será uma felicidade. Então, nós vivemos tantas coisas, nesse mundo atual, nossa. Então, se a gente consegue ter a calma, essa paz do espírito, já é uma grande felicidade, nesse nosso mundo. E, chegando na etapa final, no item 24, é chamada A Desgraça Real. O espírito, no caso aqui, é Delfine de Girardin, da Escrevola de Paris, em 861. Então, para nós, humanos, a desgraça real, muitas vezes, é comentar alguns itens como a miséria, o fogal vazio, a cobrança de um credor, o leito vazio pela perda de um adquirido, a traição, o orgulho ferido, entre outros itens. De fato, essa é uma desgraça, mas somente para nós que vivemos somente o presente. Temos a visão em logo ao todo. E, eu achei bem interessante essa frase que ela coloca, ela diz que a verdadeira desgraça, porém, está mais nas consequências de um fato do que no fato em si. Então, de fato é, se nós conseguimos passar por essas situações, eu estou dizendo que nós não devemos conformar e não buscar melhorar, buscar a solução, porque devemos buscar principalmente para todas essas que nós vimos aqui, por exemplo, um fogão vazio, nós temos que ir atrás da comida, mas, é, 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 as consequências dessa situação que nós passamos em si é que é o problema, é a desgraça real que ela comenta. Então, por exemplo, dando volta à situação que nós, algumas conquistas na vida nos trazem uma alegria enorme no primeiro momento, mas depois ela tem consequências muito tristes. por exemplo, eu tive na, 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 na mídia várias vezes comentar que alguma pessoa ganhou uma loteria, ganhou um grande prémio, no futuro, aí, depois, mais pra frente, você vê informações de que tentaram matá-la, ou se mataram, ocorrem crimes por causa desse tesouro, esse, esse dinheiro todo. Então, a verdadeira desgraça não está realmente nas consequências do, no fato em si, do que, do que no fato. Ah, uma tempestade que vem, derruba a árvore, causa todo aquele, tumulto, mas depois ela deixa o ar limpo, sem colheira, sem poluição, molha a terra, né, para a vida continuar. Então, muitas vezes, é, algo que aparenta ser ruim, na verdade, traz boas consequências. Então, muitas vezes, nós temos que esperar para entender as consequências de algum ato, nós temos que ver um pouco mais, até dessa vida atual, para conseguirmos entender melhor a situação. então, muitas vezes, aos olhos do mundo, a desgraça real, na verdade, aos olhos de quem entende, por exemplo, o espírito que está olhando a situação, que me loba um todo, um espírito já envolvido, um espírito como Jesus, para nos dizer que a alegria, o prazer, o tumulto, a agitação, a satisfação, da vaidade, isso sim, é a desgraça real. Porque isso vai nos trazer consequências ruins depois. Mesmo que algo pareça ser bom no primeiro momento, pode não nos levar ao melhor caminho. Então, essa é a mensagem que deu fim de vir a girar da tempo a nos passar. Jesus também comenta, isso aqui é para complementar, não está nessa parte na do, do evangelho, mas em Lucas, no capítulo 12, versículo 22, ele comenta que seus discípulos, por isso, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que é a vez de comer, nem com o corpo, quanto ao que é a vez de vestir, pois a vida é muito mais do que o alimento, e o corpo é muito mais do que a roupa. Olhar os corpos, eles não se semeiam nem polio, não tem celeiro nem depósito, mas Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves, portanto, ele tem que finalizar na versículo 26, portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que é preocupar-vos com as outras? isso vai muito a conta dessas aflições que nós nos causamos, se Deus a prover até pelas pequenas criaturas, ele comenta por que nós devemos nos preocupar, nós humanos, que valemos muito mais do que os seres que ainda estão no início da jornada aqui na Terra. Então, Jesus comenta, claro que nós não devemos também nos despreocupar de buscar o trabalho, o alimento, mas aqui nós devemos nos preocupar realmente com as coisas verdadeiras que fazem sentido para a nossa vida. Então, essa mensagem, ela tem muito mais nessa parte do trabalho de Jesus, mas que nos ajuda a compreender um pouco mais esses itens de hoje. Era isso que eu tinha por uma ideia e não para falar. Agora vamos nos preparando para fazer uma prece final, uma vibração. Vamos agradecer pelo instante que estivemos aqui reunidos, então, o homem e o mestre. Muito obrigado pelos ensinos, pelo momento que estivermos juntos, que eles possam nos ajudar nossa jornada a compreender o momento que passamos, as aflições, principalmente no mundo, aqui passamos por dois anos de pandemia, onde muitas pessoas ainda sofrem, hospitais, famílias, perdiens, espíritos, que não se encarnam, mas que todas essas pessoas envolvidas possam receber o teu amparo, o teu amigo, que possam compreender a situação da melhor forma possível para continuar a nossa jornada evolutiva. que não saímos dessa pandemia e passamos por uma situação complicada e não imaginávamos ocorrer no mundo atual, de um país preparando guerra ao outro, causando inúmeros problemas, inúmeras aflições, desencarnos, sabemos que nada é só justiça e o seu amor merece em Jesus, retenho, pai, peato, retenho e pão, mas pedimos a paz que o seu amor possa envolver aquelas espíritas responsáveis e felicitados para que eles possam encontrar uma solução o mais velho possível para terminar esses conflitos e aflições. Gostaria também de pedir especial que dá-me para que a humanidade possa vibrar da melhor forma possível para essa situação que a humanidade consiga incorporar para que isso tudo possa passar. a paz também nossa espírita vovô no restouro em seus núcleos todos aqueles que lá já estão trabalhando já retornaram suas atividades suas familiares todos possam também receber nossas melhores vibrações para nossos lares nossas famílias para que todos possamos ter um mundo amigo no seu nome de Deus fala muito obrigado então assim mais uma vez esse momento encerrado essas atividades de hoje muito obrigado pessoal até a próxima